Música A proposta que altera a lei de abuso de autoridade surgiu depois da operação carne fraca. Alguns parlamentares condenaram a operação da Polícia Federal que foi classificada como abuso de autoridade. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado apresentou nesta quarta-feira à noite o relatório do senador Roberto Requião a respeito do projeto sobre abuso de autoridade. O texto não sofreu nenhuma alteração, nem depois das propostas que foram entregues no Congresso pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Mas as sugestões de Janot não vão ser ignoradas por completo. Depois de um longo debate, a comissão decidiu que vai fazer uma audiência pública com o procurador e com outros convidados. O pedido foi dos próprios senadores. Me parece uma inversão de valores a proposta feita pelo relator Requião, à medida em que ele quer relatar, para depois fazer a audiência pública. Nada melhor do que nós fazermos as audiências públicas e aí sim, se algum desses itens pode ser acolhido pelo nobre relator, nós já votaríamos um texto aqui finalizado. Esse é um projeto que nós estamos há tempo debatendo e nos debatendo com ele nessa casa. Já foi ao plenário, já voltou essa comissão, passou um longo tempo. Acho que é uma matéria importante para que a gente tenha deliberação. Não precisa ser de forma apressada, mas também não pode ser de forma lenta. O que eu solicito, presidente, que V. Exª encaminhe a possibilidade de um acordo. O senador Requião faria a leitura do relatório e aprovaríamos também uma audiência pública. Não há problema que poderia ser feita já semana que vem. Uma das sugestões do procurador-geral da República era que não fosse tipificado o crime quando houvesse divergências na interpretação de um mesmo texto da lei, mesmo que fosse fundamentada. Esse ponto foi rebatido pelo relator da matéria. Estabelecemos uma certa flexibilidade, mas por não termos as prerrogativas de um Papa, não concedemos ao juiz a indulgência plenária. A indulgência plenária, senhor presidente, eliminaria com qualquer hipótese de crime de responsabilidade para qualquer agente público no Brasil. Um administrador de empresa, um prefeito, um governador de Estado, um secretário de Estado, um ministro da República, porque não caberia a criminalização de uma interpretação fundamentada, apesar de irrazoável e absolutamente contrária à literalidade da lei. As datas das audiências públicas vão ser definidas pelo presidente da CCJ, o senador Edson Lobão. Já a data da votação foi escolhida para o dia 19 de abril pelo relator da proposta, o senador Roberto Requião. Acompanhe outras notícias regionais no plantão da redação. Taubaté deve transferir leitos de internação do pronto-socorro para o novo espaço anexo ao hospital universitário. A proposta do governo é melhorar os atendimentos para os internados e as obras de adaptação do espaço começam nesta semana. Você gosta de fotografia? O SESC de Taubaté irá oferecer no fim do mês, nos dias 29 e 30, atividade gratuita para o mini concurso de fotografia de natureza. As inscrições podem ser feitas a partir desta quarta-feira e São Luís do Pareitinga será o cenário das aulas práticas. Fique agora com a previsão do tempo. Vamos à segunda parte da entrevista de hoje e a pauta é saúde e beleza. O nosso tema hoje é cirurgia plástica. A cirurgia é esse dom que Deus dá a algumas pessoas de corrigir defeitos físicos, de tirar aquele elemento que pode gerar até complexos. Nós estávamos falando com a doutora, depois de falar sobre a questão das meninas, essa questão das próteses e tudo mais, daqueles garotos que têm uma precuberância maior na altura do seio e eles acabam sofrendo uma espécie de bullying na escola e tudo mais. E a senhora vem dizendo que em alguns casos não é recomendado nem a cirurgia. Aí eu lhe pergunto, será que a educação física, algum tipo de exercício físico pode contribuir para reduzir esse tamanho da mama do menino? Sim, em alguns casos especiais pode, porque nessa idade muitos meninos estão um pouco acima do peso. E aí, além da glândula, ele tem um acúmulo de gordura nessa região. Então, se ele fizer uma atividade física mais intensa, aeróbica, e ele perder um pouco de peso, vai diminuir o volume dessa região, porque vai diminuir o tecido gorduroso. A glândula não diminui. A glândula, se for diminuir, ela vai demorar esse tempo de mais ou menos dois anos, que é o tempo da parte hormonal fazer essa regressão acontecer espontaneamente. E quando não diminui, daí sim ele tem indicação de fazer o procedimento cirúrgico. Agora, essa coisa também da vaidade, que também é uma coisa que as pessoas têm o direito de ter. É até importante ter um pouco de vaidade também, para ter o amor próprio elevado e tudo mais. E eu vejo muita gente falar assim, não, botei tantos litros, outro não sei o quê, parará, e tem umas pessoas que andam aí, só falta andar com o próprio seio, porque o negócio está tão grande que vai lá embaixo. E houve um tempo aí que andaram questionando a qualidade de algumas próteses pelo mundo. Eu estava no Alabama uma vez, vi lá um processo grande, lá nos Estados Unidos, as ações são coletivas e violentas, né? E foi feito um acordo com o fabricante lá do Alabama, para ele indenizar automaticamente as pessoas que tinham utilizado. Hoje nós temos problema com próteses ou elas já estão... Sim, não, nós temos. Hoje as próteses, elas são super desenvolvidas, elas têm engenheiros responsáveis, têm órgãos que fiscalizam essas próteses, fazem todos os testes. No entanto, como tudo, em todo lugar do mundo, existe falsificação, existem marcas que não estão dentro desses órgãos e não tem aprovação oficializada, então a gente tem realmente algumas marcas que são bem confiáveis e estão no mercado e temos algumas outras coisas que são usadas por aí, algumas outras próteses que a gente não indica. E existe também, não sei se a senhora vai poder falar sobre isso, se vai concordar comigo, existe também aprendiz de feiticeiro, né? Que diz que é cirurgião plástica e na realidade não é cirurgião plástica coisa alguma no mercado. Infelizmente, a gente tem muitos profissionais que não estão bem formados ou não fizeram especialização para isso. Essa semana, inclusive, eu faço parte de um grupo de cirurgiões plásticos que estavam discutindo um esteticista que coloca prótese em Belo Horizonte. Então, é bem complicado você pegar uma pessoa que não tem nem formação médica e, de repente, vai estar atuando, fazendo um procedimento tão delicado, porque a gente tem que ter uma formação mínima de seis anos de faculdade, dois anos de cirurgia geral, três anos de cirurgia plástica, para daí você prestar uma prova de título e ser aprovado para ser cirurgião plástico. Então, é uma formação bem intensa, é bem específica para quem vai atuar. A residência fica por conta desses três anos que a senhora falou. Isso, são dois anos de residência em cirurgia geral e mais três de cirurgia plástica que são obrigatórias. A cirurgia geral é pré-requisito, senão você não faz plástica. Então, no total, são muitos anos de formação e de preparo para a gente estar atuando nessa área e evitando riscos, né? O jornal, às vezes, dá conta de gente que injeta glicerina, um negócio de maluco isso, vai para a corrente sanguínea e tudo mais. E as pessoas, elas procuram, infelizmente, lugares sem formação. Hoje, não tem como não ter informação. Hoje, a gente tem internet, a gente tem até o Dr. Google, que a gente brinca. Todo mundo tem acesso a todo tipo de informação, do que é bom, do que não é. Quem tem dúvida, existe o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você põe o nome do seu cirurgião lá, você vai ver se ele é realmente especialista, está vinculado à sociedade, se ele tem formação. Se está respondendo algum procedimento do próprio conselho. Dá para ver tudo isso pela internet. Formidável. E, naturalmente, que a pessoa, antes de consultar alguém, deve se certificar disso, né? Afinal de contas, é a sua saúde, é a sua vida. Sem dúvida. É que hoje acontece muita indicação. Um amigo, uma amiga, passou em um profissional que gostou, mas, além de alguém ter gostado, de você ter visto um resultado de um procedimento que você achou legal, você tem que realmente pesquisar se esse profissional é preparado e tem formação para estar procurando ele fazer o seu procedimento. Doutora Fabiana Caterino, cirurgia plástica, está falando conosco, principalmente aí com relação à juventude, né? As moças, os rapazes e aqueles que também, por uma questão estética, querem melhorar a sua figura, o seu menino. A senhora faz também facial ou é especializada na parte de seio? Não, não. Hoje, na cirurgia plástica, tirando quem faz cirurgias crânio-maxilofaciais ou quem faz cirurgias microscópicas, né? As cirurgias para reconstrução de nervação, de reconstruções maiores, o resto das cirurgias não existe especialização. Quem é formado cirurgião plástico faz face, faz mama, faz abdômen, faz lipoaspiração, faz todo tipo de cirurgia. A lipoaspiração era exercida no Brasil em caráter experimental. Hoje já está inteiramente liberada essa prática no país? Tá, hoje tá. Existem protocolos que a gente segue, existem técnicas cirúrgicas todas já bem formadas e bem estabelecidas, né? Para ser feito com segurança. As pessoas têm muito medo da lipoaspiração. Ah, eu vi na televisão alguém que morreu, alguém que teve uma complicação. Mais de 90% das pacientes que têm complicações ou problemas nessa proporção não foram submetidas à cirurgia por um profissional capacitado. É verdade também que a fatalidade existe, né? A gente vê aí vários acidentes de automóvel, acidentes aéreos. Isso não quer dizer que todo mundo que vai fazer uma viagem vai acabar morrendo em função de alguma coisa. E essa cirurgia me parece até que o Brasil é referência, né? Dessa intervenção para a lipo. O Brasil virou uma referência para todas as cirurgias, na verdade. Ele perdia alguns anos atrás, até 2014, o primeiro país no mundo que fazia cirurgia era os Estados Unidos e o Brasil vinha em segundo lugar. Aí o Brasil acabou superando os Estados Unidos e virou o primeiro no ranking mundial em número de cirurgias plásticas e referência para todos os lugares. E agora, cada ano que passa, fica uma disputa ali entre Estados Unidos e Brasil. Um sobe um pouquinho e depois vai trocando a posição. Mas entre primeiro e segundo lugar, a gente está no ranking ainda. Muito obrigado mais uma vez. Nesta edição, você viu que automóveis com mais de 25 anos e sem licenciamento por no mínimo 10 anos, serão classificados como frota desativada, mesmo em estado de circulação. Secretaria de Cultura de Pindamonhangaba abre inscrições para oficinas culturais. E Câmara dos Deputados arquivou a proposta de emenda à Constituição que permitiria às universidades públicas cobrarem mensalidades de cursos de pós-graduação. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no site reporteresetorial.com Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. Tchau. 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 Tchau.